Bem-vindos ao Playstation 5! Arran para o Estado de Rio de Janeiro Música... 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 O que você já faz isso só para deixar nós loucos? Música... 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 Mano, vai mostrar o console, galera Tá parecendo a lateral dele Daquele jeito ali Meu amigo do céu, mano Olha o videogame, velho Caraca, mano Que louco, mano Olha isso Olha o design dele, mano Que da hora, velho Nossa, mano Mano, a Sony fechou com chave de ouro essa live Olha isso, mano Parecendo um bagulho futurista, velho Ai, mano Que foda Mano, que que é isso, galera Eu não esperava, mano Eles... não é possível Mano, olha o tanto que ele é louco Mano, a entrada USB-C ali Olha ele Nossa, que foda Ó, digital edition também vai ter Normalmente, galera Edição é digital Ele não tem mídia física Mano do céu, velho Até que enfim, mano Olha os acessórios, mano Dele, que louco Olha a câmera dele Meu Deus Caralho Controle remoto Caraca, velho We hope you've enjoyed